Fala mais bonita, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos aqui de volta pra mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Star Wars Outlaws, tá? Que eu joguei. E graças a Ubisoft, né? Que mandou um antecipado aí pra gente poder jogar. Só que eu preciso deixar só um adendo, que esse aqui é um vídeo em análise. Eu estou com umas 15 e mais horinhas de Star Wars Outlaws. Eu não consegui terminar o jogo, ele conflitou muito com o Kong, então... Eu sou uma pessoa só, eu joguei em paralelo um pouco dos dois. Mas não consegui terminar a tempo, eu não queria ruxar o jogo na prensa pra terminar ele. Mas eu acho que é o suficiente pra já te dar uma noção, um bom parecer do jogo. No geral, o que você vai encontrar aqui no game. Então, antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão. Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer pro Christian 5. Vamos comentar sobre o jogo aqui, que tem umas coisas que eu quero falar sobre ele. É, vamos lá. O Star Wars Outlaws, ele é um jogo de terceira pessoa, de mundo aberto. Onde jogamos na pele da personagem Kai. Que ela é uma ladra que vai fazer aí um serviço, né? Para aí o submundo, que existem diversos grupos do submundo. E ela trabalha basicamente fazendo um trabalho sujo ali pro submundo, né? E o jogo começa mais ou menos nessa vibe, ela fazendo um trabalho. Mas que acontece uma coisa, que ela é pega desse trabalho, mas ela consegue fugir. E então começa o jogo, ela fazendo diversas coisas, tarefas, pra poder conseguir alcançar seus objetivos, né? Inicialmente, é basicamente isso. Trabalhar com esses grupos. Que são eles, inclusive, aí, que servem parte da mecânica do jogo. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Como é que funciona a gameplay? O jogo é uma gameplay de terceira pessoa. Onde a nossa personagem, ela utiliza um blaster, que é a pistolinha. E essa é a pistolinha dela, basicamente, tá? A gente vai utilizar esse blaster. E esse blaster, a gente vai fazendo upgrades, que vai mudando o tipo de tiro. Algumas mecânicas dele. Até pra resolver puzzles, conforme a gente avança no jogo. As outras armas que tem no jogo, cara, são armas que caem dos inimigos. Então você pode pegar e utilizar. Só que elas funcionam meio Breath of the Wild, assim. Quando ela acaba a bala, ela é descartada. Você joga fora. E o jogo tem um problema muito sério em relação a isso. Porque qualquer coisa que você faz com uma arma que não é o blaster na sua mão, a personagem joga no chão. É incrível. Então se você tá utilizando, sei lá, você derrotou um Stormtrooper e pegou a arma dele lá. E aí você foi no Stealth e derrotou outro Stormtrooper. O fato de você dar um soco naquele Stormtrooper é o motivo dela largar a arma no chão. Ela abriu uma porta, ela larga a arma no chão. E isso, do nada, você olha e fala, ué, cadê a arma que eu peguei? Porque ela largou no chão, às vezes você nem viu. Por qualquer motivo ela larga a arma no chão. Isso é muito tosco, cara. Porque ela deveria ficar com a arma até acabar, pelo menos, né? E parece que o jogo não quer que você utilize as armas que estão ali. Porque qualquer motivo ela vai jogar fora essas armas. É um pouco irritante. No combate a gente pode atirar. A gente tem muita mecânica de Stealth, que eu vou falar aqui também, tá? Que é uma mecânica que faz parte do combate. Que a gente utiliza o nosso bichinho, o Nyx. Que ele vai fazer parte do Stealth. Ele vai ali distrair inimigos. Ou ele vai atacar inimigos pra você conseguir ir pra cima do inimigo e acertar ele. Às vezes tem dois inimigos. Você ataca um com o Nyx. Vai, bate em um. Depois vai, bate em outro. Então ele tem uma mecânica disso. Você pode distrair os inimigos utilizando o Nyx. Você pode pegar itens, abrir coisas. A distância com o Nyx, ele abre pra você. Os inimigos não notam esse bichinho. No combate, né? A gente pode desviar também. Atacar com golpes de soquinho, né? E atirar. Você vai atirando uma hora. O seu Blaster, ele vai esquentar. E você vai recarregar ele. Você pode apertar no momento correto pra recarregar. E também, né? Você pode utilizar uma espécie de golpe especial. Igual a Red Dead Redemption. Que você marca vários inimigos. Ele vai atirar vários de uma vez. Tipo, em câmera lenta. Então, basicamente, isso aí é o combate. Tem bastante stealth. Porque a personagem, ela é frágil. Então, em muitos momentos, você tem muito inimigo. Então, quando você é alertado por esses inimigos, mano. Às vezes é difícil se manter vivo. Basta que você fique em cover e tal. Quando é muito inimigo, você vai de ralo muito, muito rápido. Então, o jogo meio que te faz jogar stealth. Você tem que jogar stealth ali pra maior parte das situações. Até... A não ser que chegue um momento que não dá mais. Aí você eliminou os inimigos. Você acaba sendo alertado. E você ataca ali os inimigos, tá? Ainda assim, você tem chances de falecer. Porque ela é muito frágil mesmo, tá? E o stealth não é tão incrível assim. Você tem o Nyx, tá? Ele te dá umas ferramentas. Em alguns momentos, é divertida. Mas, em alguns momentos, o stealth é um pouco frustrante. Por causa dos inimigos. Os inimigos, eles... Sei lá. Eles não se comportam de um jeito que você acha esperado. Do stealth. Eu não sei explicar o sentimento que eu tive. Mas, sabe quando você vai jogar um jogo de stealth. Que você vai manipulando os inimigos pra você atacar? E parece que você não consegue fazer muito bem isso no Outlaws. E acaba que você quase sempre é espotado. Só que você é muito punido por ser espotado. Então, né? Isso aí acontece, geralmente, no stealth do jogo. E tem sessões de stealth obrigatório, tá? Que aí, sim. Você é pego. É game over. Isso acontece em grupos. Isso acontece em algumas missões principais. Né? E ele te obriga a jogar stealth em alguns momentos. Então, pra quem não curte tanto. Ele ainda não é um dos melhores stealths. Assim, pode pesar um pouco. Uma das coisas que eu gostei muito nesse jogo. É a forma como você evolui a personagem. É... Porque é feito em formas de espécie de desafios. Então, por exemplo. Tem um desafio lá que você ganha uma barra a mais de vida. Pra isso, você precisa, por exemplo. Eliminar não sei quantos inimigos no stealth. Ou você precisa, por exemplo. Falar com 10 vendedores. E aí você vai ganhar um upgrade relacionado àquilo, por exemplo. Você pode mandar o bonequinho, né? O Nix. O bichinho. Abrir não sei quantos baús. E esses desafios. Ele compõe uma série de mini desafios. Que eles vão lá e desbloqueiam uma certa habilidade fixa pra personagem. Eu, particularmente, achei isso muito legal. É divertido. Porque ele te faz conhecer o jogo. E, ao mesmo tempo, você meio que se sente desafiado, entre aspas. Pô. Elimine inimigos no stealth. Derrote não sei quantos inimigos de um jeito X. É divertido. E, ao mesmo tempo, você desbloqueia coisas importantes pro jogo. Eu achei que isso aqui foi a forma divertida de desbloquear. Upgrades pra personagem. Eu gostei disso aqui. Foi um dos pontos mais legazinhos do jogo pra mim. O jogo também tem um parkour em dados momentos. É um parkour bem simples em áreas pré-programadas. Que o jogo... Você entende pelo cenário. Pra você ver... Ah, isso aqui é pra fazer um parkour. Onde pode escalar. E você só vai escalar. Pular. Você tem um ganchozinho que você usa em situações também escolhidas pelo jogo. Não é a qualquer momento. É um parkour bem simples. Tá? E são sessões ali de jogo que você tem que utilizá-lo. E tem sessões que, basicamente, é quase direto um parkour. Você não tem muito combate, tá? Mas não tem muito do que falar do parkour. É basicamente isso. Outra coisa que eu achei legal é o sistema de você hackear e abrir portas. Abrir portas é meio que feito num ritmo. Você tem que ouvir do som e apertar o botão de acordo com o ritmo. Eu achei legal. E o hackeamento, ele funciona como um termo. Não sei se vocês já jogaram. Você tem que acertando os símbolos, né? E colocando os símbolos na ordem correta. Eu achei divertido. Mas você pode desabilitar ele se você ficar de saco cheio em algum momento, inclusive. Agora vamos falar de uma mecânica que foi muito evidenciada no jogo. Que são as mecânicas de facções, de grupos, né? Nos Tower Outlaws, a gente pode fazer missões pra determinados grupos. Tem a missão principal. Que, às vezes, sim, influencia em alguns grupos. E tem missões que você faz pra esses próprios grupos, quest secundárias. E existem ali grupos, né? Por exemplo, a Frota Escarlate. E existe um outro dos Pykes. E, às vezes, você faz uma missão, por exemplo, pros Pykes. Que aquilo vai de contra a Escarlate. E aí, você vai ganhar uma reputação boa com os Pykes. E a Escarlate, você vai perder reputação. Isso cria uma série de fatores. Você pode, por exemplo, ganhar coisas extras em alguns tipos de vendedores. Vendedores que estão mais aliados àquele grupo. Você pode comprar itens exclusivos deles. Você ganha armas exclusivas. E, dependendo do nível, você ganha até roupas exclusivas. Que tem efeitos específicos. Você pode entrar na base deles até um determinado ponto. Conforme você vai avançando, você consegue entrar mais a fundo na base desses inimigos. Pegar coisas e descobrir segredos, por exemplo. Mas você também pode entrar nessas bases de uma forma de stealth. É possível também. É legal essa mecânica. Ela é bacana. Ela cria situações que você fica ali pensando. Porque, muitas vezes, você vai fazer uma missão. Ele te dá a opção, às vezes, até de trair a facção que te contratou pra fazer aquela missão. E aí, ele te dá a opção de escolhas. Ele deixa bem claro no jogo isso. Qual a facção vai afetar essas escolhas. E você pode escolher. Isso é legal porque cria dilema. Você fala, putz. E aí, será que eu sigo por essa facção? Eu gostei mais do que essa daqui fez e tal. Mas tem momentos que você gosta mais da outra. Que vai de contra com a que você tava meio que tentando se aliar mais. É interessante. É um sistema bem interessante de grupos. Tá? Só que eu deixo bem claro que ele é muito longe. Você passa muito longe de ser um Fallout New Vegas. Onde você pode entrar num grupo lá. Sair sentando no dedo de todo mundo. E aquela facção vai virar sua inimiga automaticamente. Você não pode fazer. Se você não tem afinidade com aquela facção. Você nem entra na base delas. Você pode entrar no stealth. Mas você só pode entrar no stealth. Se você é pego, você é expulso, colocado pra fora. Então, você não pode tocar o terror igual no Fallout New Vegas ali. Não é tão realista, natural, como soa no New Vegas, tá? É um pouco mais engessado. Mas é divertido. Algumas coisas na cidade que você faz ou acontece. Você ouve as pessoas até comentando. Achei legal. Achei interessante. É um pouco limitado. Poderia ser mais livre. Mais um RPG, talvez. Mas não é. Ele é mais engessado. Vamos falar do mundo aberto desse jogo. Que eu acho que é algo que interessa a muitas pessoas. O jogo, ele é mundo aberto. Ele não é planeta aberto. Que fique bem claro. Você pode visitar alguns planetas. Como Tatooine, por exemplo. E aí tem um planeta que a gente começa o jogo. E ele é um mapa grande. Só que ele é aquele mapa ali. Ele é tipo um pedaço de um mapa de mundo aberto. E é ali que você vai explorar aquele planeta. Então ele já é definido. Não é um planeta aberto. É uma região do planeta que você pousa. É basicamente isso. Então você geralmente tem a cidade. E você tem os arredores da cidade. Quer dizer, é um campo mais aberto. E aí você tem outras coisas. Outras áreas. Coisas para descobrir. E a estrutura do mundo aberto é um pouco Ubisoft. Mas tem algumas diferenças. Sim. Você vai estar andando. Você vai ver vários pontos de interrogação. Na sua hub ali. Na sua bússola. Que é coisa para fazer. Seja a questinha secundária. Achar as pistas. Que são achar baús. Algumas coisas mais secretas e secundárias. E aí você tem as quests dos grupos das facções. Que são divididas em você procurar alguns trabalhos. Que são quests mais simples. Mas também tem quests que são quase uma quest principal desses grupos. Que ela adiciona para a história. São bem feitas. Tá. E é basicamente isso. O jogo ele não tem entretanto. Por exemplo. Você torrezinha. Vamos desbloquear esse mapa aqui. Sincronizando com essa torrezinha. Não. O mapa já está lá. Você não tem também muito aqueles negócios de acampamento de grupo. Ah. Derrote o líder do grupo e tal. Tem acampamentos um ao outro. Mas o mapa se limita a mais você buscar alguns segredos. Né. Às vezes tem uma casinha. Você tem que pegar um barulho. Alguma coisa. Ou tem um barulho secreto. Eu achei que ficou legal. Até a exploração do mundo. Tem muita coisa ali. Que você começa a falar. Pô. Eu não vou fazer tudo. Que eu acho que vai ficar muito maçante. Né. Mas eu achei ok o mundo aberto dele. E você tem a exploração fora também. Que é uma exploração simples. Tem algumas coisas que você acha com tesouro também. Como você está andando com a nave. Você encontra algumas coisinhas. Alguns pontos de interesse. Alguns combates. Ali fora. Onde você pode explorar também na parte externa. Quando você está voando no game. O combate de nave é bem simples. Mexer com a nave é muito simples. É basicamente andar. Se curar. Girar e atacar. Com os golpes. É muito fácil. Ela pode fazer upgrades também. Tem peças e algumas coisinhas. Mas é tudo muito tranquilo e simples. De aprender da nave. Não tem muitos mistérios não. Ah. E na parte dos planetas também. Você tem ali a sua speeder. A sua moto. Que ela auxilia na exploração. Você ganha ela logo de começo. Você pode fazer até alguns upgrades nela. Tá. Que vai melhorar a sua exploração com ela. Que é bacaninha. Cara. Agora vamos falar de um problema do jogo. Que são os bugs. Que assim. A Ubisoft tem né. A pessoa brinca. Faz meme com a Ubisoft em relação a bugs. Mas fazia tempo. Que eu não tinha tanto problema de bugs. Com a Ubisoft. Jogando até jogos antecipados deles. Mas eu tive. Bastante coisa no Star Wars Outlaws. Cara. Mais do que eu imaginava ter. Isso porque eu não terminei o jogo ainda. Uns que. Eu não sei dizer. Se chega a ser um bug. Ou se chega a ser. Uma mecânica mal feita do jogo. Como por exemplo. Existem algumas missões. Que são as missões de alto risco. Essas missões de alto risco. Você só pode fazer uma vez. Senão você vai falhar. Essas missões. Só que o que aconteceu. Eu cheguei perto de uma missão de alto risco. Que era uma área meio alta. E aí eu falei. Beleza né. Eu entrei meio que na área da missão. Eu falei. Vou contornar aqui. Pra poder descobrir a entrada dessa missão. Só que isso fez eu sair. Um pouco da área da missão. E automaticamente me fez falhar. Tipo. Eu não cheguei a nem entrar na missão. Nem sabia o que era pra fazer na missão. Eu fiquei frustrado. Falei. Cara. Que ódio. E é uma vez só que você poderia fazer. Tipo. Isso aqui não é um bug. Mas é uma mecânica mal projetada. Mas a gente teve bugs também. Relacionado ao jogo. Bugs do personagem teleportar. Aconteceu de eu estar num cover. Na hora que eu ia atacar. Minha personagem dá um teleporte pra trás. Assim. Muito estranho. Tá. Com amigos também aconteceu. Mais bizarro ainda. Mas eu tive muito bug desse checkpoint. O jogo. Ele é. Bugado. Pra marcar o checkpoint. Se você morrer. Você tem que torcer. Pra você renascer bem no checkpoint. Senão o jogo pode simplesmente bugar. De uma forma muito louca. Tá. Assim. Nada que você não tente de novo. Mas. É chato pra caramba. Aconteceu um momento. Que eu tinha que. Colocar. E um negócio ali. Num gerador. E sair da construção. Antes do gerador. Buf. E de arrasta né. Fiz isso. Coloquei o negócio no gerador. Dentro da construção. Saí. Ele teve uma cutscenezinha. Deu saindo. E aí do nada. Ele cortou a cutscene. E eu renasci. Lá. Na frente do mapa. Perto da minha nave. Eu fiquei meio confuso. Eu falei. Beleza. Devo ter concluído a missão. Só que quando eu vi no menu. Eu não concluí a missão. Quando eu voltei pro lugar. Ele tava lá. Fuja da casa. Só que eu tava tipo fora. E aí eu tomei um game over. E aí sim. Eu renasci de novo. Dentro da casa. Em cima da minha moto. Você não pode entrar com moto. Dentro de casa. Não tem nem como. Só que eu renasci. Dentro. Em cima da minha moto. E aí sim. Eu tive que sair de novo. Da casa. E aí rolou a cutscene. Só que dessa vez. Ele computou certo. Eu tive que. Apenas fugir do local. Como era feito. Eu não fui teleportado. Pra nenhum lugar. Aconteceu isso. Em outra missão também. Eu faleci na missão. E aí a vez de eu dar respawn. Dentro da missão. Eu dei lá fora. Eu até estranhei na hora. Falei. Caraca. Eu voltei tudo isso. O checkpoint. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Fiquei até bolado. Só que aí do nada. Começou. Você está longe da missão. Aquele contador. E eu tomei um game over. E aí. Eu voltei dentro da missão de novo. Então tem uns bugs. Surreais. Checkpoints. Que você até fica na dúvida. Será que eu voltei muito. Ou será que o jogo bugou. Sabe. Então. Tem esses bugzinhos bizarros. Acontecendo no jogo. Tá. Demarcar o checkpoint do personagem. E aconteceu mais de uma vez. Como eu estou falando aqui para vocês. Complicado. E um tanto frustrante aí. Tá. Isso daí. Ainda mais de você perder missões. É um negócio meio. Chato. Né. Somando a isso. Tem uma outra situação. Que. Também é uma questão mais de falta de polimento. Talvez. Do que bug. Que. Estava tendo uma luta. No meio ali do negócio. Estava dois grupos lutando. E tinha duas mulheres sentadas do lado ali da luta. E elas conversando comigo. Perguntando. Ah. Você acha que minha filha tem que ir para a cidade. E o couro comendo ali atrás. Tipo. A dois metros de distância. Foi hilário. A situação. Foi engraçada. Mas. É um tipo de parada assim. Meio louco. Você fala. Putz. Falta. Falta. Falta um carinho. Né. Não falta um carinho no jogo. Falta. Falta. Questão de desempenho. Eu joguei no Playstation. Tá. Modo qualidade. E modo desempenho também. Ambos os modos funcionam bem. O gráfico é legalzinho. Tem momentos muito bonitos. Tem momentos mais. É. Mais ou menos ali do gráfico. Mas no geral. O gráfico é bonito. O jogo é bem feito. Nesse ponto. E pelo menos nos consoles. Ele tá. Com uma otimização. Dentro do normal. Pelas minhas vistas. Sem ficar. Calculando o FPS. Pelo menos. Me parecia muito bom. Tá. E assim. Veredito. Né. Vale a pena. Star Wars Outlaws. Cara. Eu consigo definir o Star Wars Outlaws. Até agora. Sim. Esses momentos. Como um jogo legalzinho. Um jogo bacaninha. Bacana. Sabe aquele jogo que. Pô. É um jogo legal. Você gosta de Star Wars. Pô. Provavelmente vai ser legal. Porque você vai se divertir. Com o universo do jogo. Né. Sabe. Você vai achar legal. Mas não é aquele jogo que você fala. Nossa. Dos melhores do ano. Nossa. Esse jogo aqui vai concorrer a tal ponto da premiação. Nossa. Esse jogo aqui. Top 10 jogos. Top 5 jogos que eu joguei esse ano. Provavelmente isso não vai acontecer. Tá. Claro que gosto é gosto. Vai de pessoa a pessoa. Mas acho difícil isso acontecer. Tá. Então assim. Star Wars é um jogo legal. Um jogo ok. Ele não é um. Nossa. Masterpiece. Nada do tipo. Né. Mas é um jogo divertido. Minimamente divertido. Ele vai funcionar. O combate que ele funciona. Né. Ele tem ali todo o universo de Star Wars. Tem os grupos que eu achei legal. E tal. Né. É um jogo que bacana. Tá. Mas acho que ele não vai além disso. Então assim. Vale a pena? Acho que vale a pena. Principalmente. Se você for pegar no serviço da Ubisoft. O serviço da Ubisoft. Se é de assinatura. Você assina. Agora. Pagar full price. Eu acho que só se você for muito fã de Star Wars. Se você tá no hype desse jogo. Se não. Eu acho que eu esperaria um pouquinho. Algumas promoções. Pra poder jogar esse game. Tá. Eu acho que essa é a melhor definição. Pro Star Wars Outlaws. Tá. Dessas minhas. Quinze. Um pouco mais de horas. Jogando o game. Mas meu povo. É isso aqui. Tá. Espero que você gostasse desse vídeo. Muito obrigado. Novamente. Ubisoft. Por ter cedido aí. De eu poder dar minha opinião honesta sobre o jogo. E é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.